Venha ver uma das joias mais preciosas do mundo Tolkieniano. Eu sou a Isa, historiadora e proprietária do perfil do Instagram chamado Vila dos Hobbits. Também sou fundadora e administradora, junto do Pedro e do Alex, do grupo de leitura Parmangolmor. Não deixe de seguir as redes sociais abaixo para ficar por dentro da minha coleção, leituras e da programação do Parmangolmor. Hoje vou falar dessa pequena belezinha aqui, titulada A Tolkien Compass, ou em tradução literal, Uma Bússola de Tolkien. Esse livro foi editado por Jared Lovedale, que faleceu em 2019. Ele foi um acadêmico e estudioso de Tolkien, com várias obras e artigos publicados sobre o autor e seus trabalhos. A primeira edição da obra foi lançada em 1975 pela OpenCourt, seguida em 1980 por uma segunda impressão que saiu pela Del Rey Book. Em 2003, o título retornou à OpenCourt em uma segunda edição. Suas capas mais famosas são essas três que estão organizadas por ordem de publicação. A primeira, que tem como subtítulo Guide to the Names in the Lord of the Rings, é em capa dura com sobrecapa ilustrada por Lester Abrams, representando o dragão Esmalt. É importante frisar que em vários lugares essa capa é acreditada de forma equivocada a Lester Adams, sendo que o ilustrador é Lester Abrams. Isso é interessante porque esse ilustrador foi o responsável pela criação da base da animação de O Hobbit de 1977. A segunda, que tem como subtítulo Fascinating Studies and Interpretations of J.R.R. Tolkien's Most Popular Epic Fantasy, é uma broxura que apresenta o Gollum e o Bilbo do artista Daryl K. Sweet. Por fim, a terceira, também uma broxura, tem à frente nada mais e nada menos que uma bússola, fazendo referência ao título do livro. A obra que tenho na minha coleção é a segunda impressão, de 1980, pela Del Rey Books, que eu comprei esse ano no Sebo, chamado Sebo Lar. Essa editoria estadunidense é um selo da Ballantine Books e já publicou algumas outras obras de Tolkien com uma composição mais simples. Tem o Box de História da Terra-Média, com os cinco primeiros volumes, e o Guide to Middle Earth, do Robert Foster, que foi a primeira resenha aqui do TT, então corre lá pra assistir. Jared Lobdell reuniu dez ensaios que têm em média 16 páginas, além da sua introdução escrita em 1974. Eles abordam os mais diversos temas relacionados a Tolkien, à Terra-Média e aos seus personagens. Todos esses textos foram elaborados entre 1969 e 1973 para o evento Conference on Middle Earth. Nas palavras do próprio editor, na sua introdução, foi a primeira vez que os fãs tiveram a oportunidade de terem seus trabalhos publicados e comercializados. Esse livro surgiu no mercado apenas dois anos após a morte de Tolkien, 20 anos depois do lançamento de O Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei, e antes que obras como a biografia e a coletânea de cartas fossem lançadas. Então eles começaram a abrir portas pra que essa temática inspirasse mais pessoas a se interessar, estudar e escrever sobre Tolkien e seus livros. E bom, você deve estar se perguntando por que no início do vídeo eu me referi a essa obra como uma joia preciosa. E eu vou explicar. O motivo é que aqui nós temos o Guide to the Names in the Lord of the Rings, ou Guia para os Nomes em O Senhor dos Anéis, já explicado pelo TT. Esse guia aparece nas edições de 1975 e 1980 e foi editado por Christopher Tolkien. Sua tradução por parte de Tolkien se deu após sua insatisfação com algumas traduções de seus escritos, de modo que os tradutores pudessem utilizá-lo para não cometerem nenhum outro equívoco. Na segunda impressão, o guia tem 43 páginas, começando na 268 e terminando na 216, e está dividido em três partes. Já na segunda edição de 2003, o guia não mais aparece porque o Tolkien State, responsável legal por ele, solicitou sua retirada. Posteriormente, ele passou a ser conhecido como Nomenclature of the Lord of the Rings, ou simplesmente Nomenclature. Ele foi usado no Reader's Companion, e reparem aqui que não é no Companion and Guide, ambos já resenhados aqui no TT, do casal tolkienista Wayne G. Hamas e Christina Scholl, com autorização do Tolkien State e publicação pela Rafa Erconi de Sany. O texto é extremamente interessante, tendo em vista que nós podemos entender um pouco mais das escolhas do autor, incluindo Baggins, bolseiro, e Rivendell, valsenda, nomes que nós conhecemos muito bem. E agora chega de história, e vamos ver o Eitoken Confess mais de perto. Bom, aqui está a obra. Ela é pequena, sem ilustrações no miolo, com pouco mais de 15 centímetros, totalizando 216 páginas. Como mencionei antes, ela é uma broxura, tá? E além do título, do subtítulo e do nome do editor, a gente tem essa ilustração do Daryl Key Switch, representando o Gollum e o Bilbo, que é conhecida como The Riddle Game, e foi retirada do calendário J.R.R. Tolkien de 1980. Estou colocando a ilustração o mais próximo possível que eu consigo, para que vocês possam ver com mais detalhes os personagens e o cenário onde eles se encontram. Na lombada, nós temos a logo da Del Rey Books, o título do livro e o nome do editor. Ao verto, além de uma breve crítica do livro, nós temos a apresentação de três ensaios e do extra, que é o guia. Por dentro, a folha de guarda tem uma breve sinopse da obra. Depois, atrás, tem uma lista com as obras de Tolkien, e é engraçado observar que ela era pequenininha na época. Na folha de rosto, nós temos o título, E-Token Compass, editado por Jared Lobdell, com o subtítulo original e os dados da editora. Aí nós temos a ficha catalográfica e o sumário com a introdução, os dez ensaios e o guia do Tolkien. O que difere a primeira edição de 1975 e essa segunda impressão de 1980 que eu estou mostrando, da segunda edição de 2003, além da ausência do guia, é a inserção de um prefácio do Tom Shippey, o autor de The Road to Middle Earth, e um pós-fácio do editor Jared Lobdell. E para que você veja um pouquinho do texto, aqui está a introdução. Para finalizar, o guia começa com essa nota do editor, seguida de uma introdução, e é dividida em três partes, sendo a primeira Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não deixe de acompanhar o meu trabalho nas redes sociais. Siga o TT, compartilhe o vídeo e deixe aquele like que você sabe que ajuda o canal. Um abraço pessoal, por hoje é só.